Fala gurizada, meus HQ, estou de volta aqui com a série de Fallout 4, estou aqui na DLC Nuka World e no último episódio basicamente eu completei uma das quais principais aqui no jogo que era desmontar aqui os territórios né, partes do parque Nuka World. Então essa etapa do jogo a gente já concluiu e agora eu tenho uma nova Quest que é voltar para a comunidade para poder estabelecer acampamento dos Riders, dos invasores e o que faremos nesse episódio? Ah, foi mal pessoal, com certeza eu vou cortar aí na edição, mas eu tive um ataque de tosse, um excesso de tosse, enfim, uma crise de tosse aqui agora. Eu sigo com a minha garganta bem irritada, isso está fazendo com que eu tosse bastante, mas enfim, vamos prosseguir aqui para o segmento. A nossa série de Fallout 4, focada aqui nas DLCs. Lembrando que o meu grande objetivo aqui da série, inicialmente era conferir as novidades aí do... né, da atualização de nova geração do jogo, então os dez primeiros episódios basicamente foram focados nas novidades e depois eu foquei nas DLCs, então já fiz a DLC para Hardcore, ter 100% da DLC, já fiz a DLC automático, acho que é, também, foi bem rapidinho, inclusive, também fiz 100% e agora eu estou buscando fazer 100% aqui da DLC no Call World. Porém ela tem umas conquistas bem demoradinhas para fazer, inclusive eu vou dar uma estruturada aqui rápida para ver se eu encontro algum inimigo. Só para a gente aproveitar que a gente está aqui, porque tem uma conquista que eu tenho que matar 50 inimigos, porém, sobre efeito das nuca-colas. É, mas pelo visto não tem nenhum inimigo aqui, né, curiosamente. Eu estou pesado, então deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui no meu inventário. E aí 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 Consegui tirar algumas coisas aqui, mas Eu vou precisar Eu vou precisar Eu precisar Limpar meu inventário Logo 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 Acho que não vou encontrar nenhuma criatura perdida por aqui O deserto só Ah, são necróticos, necróticos eu não sei se compram, tem sempre aturas únicas aqui da DLC, a formiga compra com certeza, vou tomar uma nuca cola, pois é agora não sei se eu estou de sobre efeito com a cola mesmo, e não? Boa! Tem uma aqui escondida, é isso? Super mutante! Ah, está tendo a briga ali! Vou matar todo mundo! Ah não, esses aqui são aliados! Boa! Boa! Caramba! Descarregueio! Que que temos aqui? Brasso metálico! Ok, vou ficar pesado de novo, provavelmente, discípulo dos saqueadores, tá, vamos para a comunidade logo, vai tentar cumprir aí a quest, olha aqui, ah, fiquei pesado de novo. Tá, vamos lá, eu tenho um acampamento, onde é que está, aqui, esse acampamento aqui, ah, é para defender, tá, não é esse que eu quero, é esse aqui, convença os camponetes do Lamassau a irem embora, daí dessa forma os riders vão ocupar esse acampamento. E isso vai me liberar uma conquista, se não me engano, e depois eu tenho que fazer isso mais sete vezes para liberar outra conquista. Então, antes de ir para a quest eu vou lá em santuário. Estamos aqui em santuário, minha coleção de armadura, lembrando que ficou uma armadura para trás lá em Nuka Ward, mas assim que possível eu vou tentar pegar ela. Só quero botar as sucatas aqui. Eu tenho trabalho para fazer, não posso falar agora. Bom, eu sei que normalmente eu faço isso em 9, mas eu prometo ser rápido aqui. Ah, tinha um capacete ali. Nem precisava ter guardado. Certo, bom, eu não vou prosseguir logo aí para a gente não levar muito tempo para o DJ organizando o inventário. depois eu volto aqui e faço organização. Vamos lá para o acampamento, o Lamassau. Bom, sinceramente eu não lembro se tinha alguém importante aqui nesse acampamento. Se a gente não é do mesmo. Bem-vindo. Ei, você. Ei, algo que eu posso fazer para você? Fala comigo. Cara, quase impossível. Você está no comando. Você é o que está em charge aqui? Quanto assim que qualquer um, claro. Agora, você quer me dizer o que é que você quer? Cara, eu vou ser obrigado a usar violência se não funcionar. Puta que pariu, cara. Deixa eu ver se eu tenho algum item que aumenta o meu carisma. Eu acho que tem algum consumível que aumenta o meu carisma, Lamassau. Primeiro vamos olhar aqui. Percepção. Para pé sim, pé sim, pé sim, pé sim. Eu acho que tinha um chapéu ou um óculos que aumentava o meu carisma. Ajuda. E aqui tem carisma. Dois carisma. Ah, mas é justamente esse item que é bem raro. Não dá para usar ele. Ai, nenhuma cola. Nunca cola da Carisma? Que tristeza. Aqui, cerveja, um de carisma, não é o ideal, mas vai ter que servir, duvido que funcione, né? Olha, deu certo, não estou tentando ajudar, mas corre o risco de eu falhar totalmente, né? Eu vou dar as mil tampas. Foi mal, cara, foi mal, mas precisava disso. A outra opção era violência. E aí? Ah, eu tenho que construir a bandeira. Ai, que droga. Agora eu lembrei da quest que eu fiz para liberar esse acampamento. Tinha várias criaturas aqui na piscina. Ok, o que eu tenho que fazer? Evasores. Bandeira. Recursos. Veradoras matina. Será que é isso que eu tenho que fazer? Olha, eu nem li onde eu coloquei a bandeira. Não ficou claro para mim, mas eu compliquei a quest. Não ficou claro para mim, mas eu compliquei a quest. Olá. Hum, não é impressionante, mas eu acho que isso vai acontecer. Assim que nós temos algumas suprimentos que virem, é melhor. Você pode correr agora. Vem e diga como foi. Fale com uns shank. Cara, eu vou ter que ir indo e voltando. Caramba. Esse sistema eu não gostei nem um pouco. Já que se mata, né? Ah, não subiu a conquista, né? Eu tenho subido uma conquista. Mas enfim, os invasores estão chegando aqui e vão se estabelecer. Deixa eu dar uma olhadinha na Quest. Tá, eu tenho que voltar lá. Talvez só quando eu voltar pra falar com o Shang. Bom, só deixando mais claro aí o meu comentário. Eu não gostei nada desse sistema da DLC Nuka World. Que basicamente tu vai pra um outro mapa e tem que ficar retornando aqui pro mapa principal, né? Que é a comunidade. Pra poder fazer quests, né? E sempre que tu conclui uma quest, tem que voltar pro mapa da Nuka World. Até aí tudo bem. Não seria um problema. O grande problema é que o game tem loads intermináveis, né? Então isso deixa muito cansativo esse processo. Mas enfim, vamos lá. Bom, voltamos aqui pro Muka World. Ainda bem que o personagem está próximo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 O Disciples. Ah, bom, vai ser, eu vou seguir a recomendação dele. Water. That one's the target. Roofless. So, to get these settlers to cough up provisions, they need to know that we aren't a crew to be trifled with. You can try convincing them to pay up, or you could rough them up some. Let them know we mean business. Plus, having an outpost nearby gives us another option. Claiming the airwaves. Building a Nuka World radio transmitter at an outpost within range of the target Will let them know we're closing in on them Your Pip-Boy map should show you which outposts are close enough to serve And if none of that works, well, I suppose you could always try paying one of them to convince the rest But, you got options Good luck Oh Now I'm going to go back to the community to complete the quest Let's go again There's nothing to be done Well, I'm going back to the community Now I have to go to where? I have to go to the Massal first I want to make the transmission I want to make the transmission Where do I have to go? I think it's here? No Here 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 Just I have to go to the Massal There Here Here e o interior e nós vamos pular e nós vamos pular e a oficina invasores vou botar em qualquer lugar, vamos botar ali em cima da casa se der, deu, será que tem que liga Cara, cadê os conduites? Não lembro se era isso aqui. Ah, tá. Não preciso disso. Na verdade, preciso, mas... Ah, deixa eu ver. Eu acho que era que se eu apertasse espaço, eu conseguia conectar energia. Mas aonde? Cadê a energia do reatório? Tá, seguinte. Produção de energia que eu preciso. Oh, caramba. Tanto tempo que eu não mexo no... No sistema de construção. Recursos. Não, não é isso aqui. Água. Recursos de água. Ah, aqui o outro. Achei, achei. Pô, fica aí, Tchê. Acilita a minha vida. Queria botar aqui do lado da turma. Será que consigo alcançar aqui? Ae, finalmente. Vou adicionar um coelho. Agora vou ter que ir lá no outro acampamento convencê-los a nos ajudar. Será que estou muito longe? Não estou conseguindo abrir o mapa. Ah, cara. Isso aconteceu em um outro gameplay. Que meio que bugou o jogo. E aí. Eu não conseguia sair do... Do menu do Pip-Boy. E agora eu não estou conseguindo entrar no menu do Pip-Boy. Caramba. Bom, vou tentar ir a pé. Tentar ser rápido. Não sei se está tão distante assim. Atirador lendário. Tentar evitar combate. Tentar... Tentar ir a ver a porta. Tentar, tem que abrir a porta maior. ... ... ... ... ... ... ... ... Olha aí Tem um local que eu não explorei aqui antes Deixa eu pegar o próximo aqui só para descobrir o local Vamos, ativa Ah, comandante O que tem certo? Deixa eu pegar os tanques Vou colocar no objetivo O que é pior que eu acho que eu não vou Estou perto ainda Será que é lá? Ah, eu direi que era o Prime ali, mas não é O robôzão do final do jogo Ah, finalmente está chegando Um equipamento bem simples O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu tenho que fazer? Você já ouviu de Nuka World? O Parque do sul com todos os raídos? Claro, por que? Eu estou aqui para te fazer uma oferta O lugar vai me livrar e meu amigo Nuka World Caps, comida, o que você tem Deu certo. Pra ler a realidade? Por favor, como é que você deixe, hein? Como é que você e eu faça um negócio? Você terá esse lugar adorando meu povo, eu vou fazer o seu tempo. Você vai me pagar? Ah, sim, eu acho que posso fazer isso. Ei, todos, tem uma boa notícia. Nós temos uma nova gestão. Será que isso vai contar pra conquista também? Como um dos acampamentos? Eu preciso fazer oito. Cara, de novo eu tenho que voltar lá e falar com o Shun. Cara, que... Sinceramente... Muito ruim esse sistema de ficar indo e voltando. Ok, então temos um acampamento agora que está preso aos riders. E aqui temos o acampamento dos riders. Será que eu consigo já falar com os outros acampamentos para tentar convertê-los? Tá, eu não vou agora. Mas eu acho que no próximo episódio eu vou tentar, antes de voltar lá pro Nuka World, tentar já converter mais algum acampamento. Vou fazer esse teste aí. Eu vou deixar pro próximo episódio. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenha gostado. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!